Um beijo colado, um abraço apertado E de segundo a minuto vou ficando apaixonada por você Por você Troquei de profissão, amor de ladrão Queria falar nada não, mas eu tenho razão Queria falar eu avisei Boa tarde, boa tarde Juliano É, Fernando e Mayara dois, né? Ah tá, quantas vezes, ó Peraí que seu mic não tá legal Mas vamos fazer aqui agora uma boche, Carol Pega, pega esse microfone agora Mas Carol, essa história também tá dando pra lá Mas de verdade, gente Primeiro que eu já achava que o namoro dos dois era midiático Aí acabou Aí depois quando os dois começaram a cair no engajamento das redes sociais Do nada eles resolvem voltar, Carol Isso mesmo Lembra que eu falei, mostrei aqui a cadeira do hotel Que você falou que parecia a mesma onde o Biel e a Thaís estariam Sim, a teoria da cadeira estava certa Thaís e Biel voltaram, gente Mas voltaram oficialmente, não é que nem, ou é tipo Gustavo Lima e Andressa Suíta que até hoje não voltaram Assumidos com stories pra provar e tudo, quer ver? Chamando de mozão e tudo? De mozão, mozão, vê Tá aprovado Hoje sai a música do mozão Eu tô pronto pra bolinha Beijar, machucar, deixar Cuidar dessa criança Por trás da madruga Ei Meu caso curtego Eu não aprendi ainda, não toda Mas vamos só te falar, viu Que música Que música Parece que ela tá cheirando no suvaco, não parece, gente? Ah, a gente fala é música Tô tão louca pra fazer minha live musical com vocês Ai, gente, olha que felizes, que lindos Estão juntos, amando mais do que nunca Não, o povo vai pra volta, gente Tem que fazer um vídeo lá com a Maíra Cardi Aquela coisa bem tranquila Mas não teve traição Então daí não tem como perguntar pra Maíra como é que faz esse tipo de vídeo Porque lá teve 34 só casos de traição Eu ainda acho que não combinam esses dois Você acha? Eu acho Ah, eu acho que orna Eu acho que eles ficam bem bonitinhos juntos Meu sonho era ver a metralhadora da Thaís Você já viu a metralhadora da Thaís Acertando o biel Você já viu, tá? Que eu sei que você já viu a metralhadora da Thaís E aí ele também postou Tem aí o postzinho dele, não tem? Ah, ele também fez isso Ele também repostou o story dela E aí, olha lá, te amo Ah, hoje, hein? Olha lá Por trás da armadura Que lindo Olha lá, é que eu queria entender Ela tava meio cheirando o sovaco naquele story Ela tava Checando a quicila Checando a quicila Ah, estamos de volta e pra comemorar Tá aqui minha quicila Olha Minha quicila cheirosa Debaixo desse moletom Entendi também Mas o importante é que eles estão bem juntos E eu estou na torcida E já acabou o bando de novo as postagens? Ai, você viu? Será que vai aumentar, gente, os comentários? Lembra que ela ficou bravinha também, nervosa? Que eram 20 mil comentários nas fotos Depois que eles se separaram Caiu pra 6 mil Talvez agora volte, né?